E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mas não é uma coisa que eu... inédito aqui no canal não. Hoje a gente vai falar sobre as regras de algumas cartas específicas que podem causar uma dúvida. Quem sabe aí no seu evento de pré-release da coleção Só e Lua 3, Sombras Ardentes, que tá chegando por aí, são dúvidas que começaram a surgir no pré-release lá dos Estados Unidos, que já começou nesse final de semana agora. Geralmente lá os pré-release são um pouco antes. E é um vídeo extremamente importante pra comunidade em si, você como jogador pode assistir. Mas o mais importante disso daqui é compartilhar com outros juízes de Pokémon TCG. Quem não sabe, eu sou um dos juízes também de Pokémon TCG, eu faço parte do Professor's Program. E eu acho isso ideal pra você mandar pro seu lojista próximo aí, né? Pro seu lojista mais próximo, todo mundo deveria ver esse vídeo. E também pros seus amigos juízes. E pra você também que quer conhecer um pouco mais de regra, é muito importante. Você vai ver que esse vídeo, ele acaba que levemente é sempre legal, entendeu? Discutir um pouco das regra. Você vai ver que o negócio de juízes não é tão chato assim. Vamos começar falando sobre os ataques dos Pokémon. Nós temos a primeira dúvida aqui, o ataque do Araquinid, que é aquela aranha do tipo grama. Se eu usar o ataque Bubble Net e o meu oponente trocar o Pokémon e colocar um novo Pokémon ativo, ele pode ligar energia durante o próximo turno dele? Por que essa dúvida? O ataque do Araquinid, Bubble Net, fala que você bate, o oponente não pode ligar nenhuma energia naquele Pokémon Defensor naquele turno. Deixa muito claro que é o Pokémon Defensor, tipo, o texto do ataque do Araquinid em si. E a resposta pra isso é, ele pode sim. Porque, tipo, ele voltou o Pokémon pro banco e isso reseta o efeito. Não é um efeito como o Quacking Punch, que fala que bate e o oponente não pode usar item. O efeito fica claramente no Pokémon Defensor, então, tipo, ele pode sim ligar uma energia. Se ele fizer esse recuo e tudo mais, vai resetar esse efeito. Outra dúvida é sobre a habilidade... Sobre a habilidade não, sobre o ataque Dual Storm do Palocent. Se eu usar Dual Storm do Palocent contra um Pokémon de estágio 2, tipo, eu descarto o básico e o estágio 1 dele, já que ele é um estágio 2, basicamente o ataque do Palocent fala que bate e você descarta todas as cartas ligadas ao Pokémon do oponente. Então, tipo, sei lá, o básico e o Pokémon estágio 1 não são cartas ligadas, é isso que é a dúvida. Mas a resposta é sim, tipo, não, você não descarta, tá? Tipo, o básico e o estágio 1 fazem parte do Pokémon em si, tipo, não são cartas que estão ligadas como, tipo, ferramentas e tudo mais, tá? Então, o ataque Palocent não vai descartar o estágio básico, o estágio 1 de um Pokémon estágio 2 ou básico de um Pokémon estágio 1. Agora é o Eternal Flame GX, o ataque GX do Ho-Oh GX. Bom, se eu usar Eternal Flame como ataque e colocar um Pokémon estágio 2, como o Charizard GX da minha pilha de descarte no meu banco, eu posso fazer isso? Bom, basicamente uma das utilidades do ataque GX do Ho-Oh é justamente esse, você pegar o Pokémon da sua pilha de descarte fogo e colocar no banco. Ele faz a mesma coisa que o Maxi. Como o ataque não especifica em nenhum momento que esse Pokémon não precisa ser básico, não precisa ser nada, você pode trazer o Charizard GX mesmo, sendo o estágio 2. Então ele vai estar lá em campo e não vai ter problema nenhum, você consegue trazer ele direto, inclusive é uma das opções. Inclusive, tipo, ao invés de Charizard GX, já pensou em trazer o Incineror GX direto? Ele parece bem mais forte, na minha opinião. Agora a dúvida é sobre o ataque First Impression do Golissopod GX. Bom, o Golissopod é um Pokémon que vai ter muito cunho competitivo, então é muito importante saber disso. Com certeza não vai ficar só para o pré-release ou para o Mundial, talvez essa dúvida. Ele tem um ataque que fala que causa 30 de dano por uma energia e se ele virou um Pokémon ativo nesse turno, ele causa mais 90 de dano, a dúvida é, eu tenho o Win Pod e eu pego e evoluo o Golissopod e depois eu levo o Golissopod para ativo. Tipo assim, se eu levar o Win Pod para ativo, funciona? Não funciona. Se você levar o Win Pod, você tem que fazer na ordem certa, você tem que evoluir o Win Pod e depois você traz o Golissopod para ativo. Se você fizer o Win Pod, leva o Win Pod para ativo, evolui o Golissopod ou sei lá, dá o Ultra Ball, busca o Golissopod e evolui, o First Impressions vai causar somente 30 de dano, ele não está com efeito. O Golissopod tem que sair do banco e ir para ativo para conseguir dar esse dano. A dúvida era essa, eu acho que essa foi a mais simples até o momento, na minha opinião, tipo, realmente não aumenta o dano. Ele tem que sair o Golissopod do banco para ativo. Agora é sobre o ataque Sincronize e da Brookshise, que é aquele peixinho palhaço lá. Tipo, se eu usar o ataque Sincronize contra o meu oponente que tem um Pokémon Dual Type, e o Dual Type dele é um Volcanion Axe, se tiver outro Volcanion Axe no banco dele, ele vai tomar 40 ou 20 de dano. A Brookshise tem um ataque, o Sincronize, e ela causa 60 de dano, se não me engano, mas o que vale aqui para essa pergunta é o texto. Ela fala que você vai causar 20 de dano nos Pokémons do banco do seu oponente, do mesmo tipo do seu Pokémon ativo, tipo, seria o Caos contra o deck de Darkrai, por exemplo, que só tem Pokémon Noturno, praticamente. Você bate e causa 20 em todos, é basicamente o ataque do Tapu Koko Promo, entendeu? E aí, no caso do Dual Type, é muito interessante essa pergunta. Bateu no Volcanion, vai causar o dano no Volcanion. Agora, o que vai acontecer? Você tem duas punições. Como o Volcanion é Dual Type, todos os seus Pokémons de Fogo vão tomar 20 de dano, e todos os Pokémons de Água vão tomar 20 de dano. Então, se for um Starmie, a Starmie vai tomar 20 de dano, o Turtonator vai tomar 20 de dano, mas no caso do Volcanion, ele sendo Dual Types, ele não é penalizado duas vezes, tá? O Volcanion Axe vai tomar somente 20 de dano. Essa é a resposta correta para essa pergunta. Small Appetite, do Electric. Bom, o Electric, se usar o Appetite contra um Pokémon que tenha 90 de vida, mas esse Pokémon tiver com o Bodybuilding ali, né? Que é o pezinho, que aumenta 40 de vida do estágio 1. O meu ataque vai causar 50 ou 0? Por que a pergunta? O ataque do Electric fala que se o oponente tiver mais do que 100 de vida, esse ataque não faz nada. Ele só consegue comer, tipo, peixinhos menores ali, né? Pokémons menores. É basicamente isso que só consegue causar dano nesse tipo de bicho. É a explicação teórica desse ataque. Ele causa 50 de dano ou ele vai causar 0? Porque o ataque fala, esse ataque não causa nada, não faz nada. Bom, o Pokémon quando ele tem 90 de vida, mas se você ligou o Bodybuilding, que aumenta 40, agora ele é um Pokémon, enquanto ele tiver com esse item, ele é um Pokémon com 130. Ignora os 90 de vida da carta. Então se fala que se o Pokémon tiver mais de 100 de vida vai causar 0? Nesse caso, causa 0. Agora se você der o Ventilador, beleza. E volta, aí não tem mais a dúvida, né? Mas se ele tiver com o Bodybuilding, sim, agora já faz parte da característica da carta. Ele está com 130 de vida e você vai causar 0 de dano. Sparkling Wish, o ataque da Jansi lá, né? Tipo, eu posso usar o Sparkling Wish pra evoluir um Pokémon que eu coloquei nesse turno, tipo, pra evoluir um Pokémon que eu acabei de colocar. É, sim, você pode, basicamente, o ataque da Jansi faz isso e, tipo, e ela é boa justamente por causa disso. Se você só pudesse evoluir um Pokémon que passou um tempo, assim, ela só serve, basicamente, pra ser o Pokémon do turno 1, turno 2, ali, do deck da Gardevoir, agilizar essas evoluções. Se ela não pudesse fazer isso, não faria sentido nenhum. Mas, sim, ela pode evoluir um Pokémon que você baixou naquele mesmo turno. Tree Hazard GX, o ataque GX do Alolamuck, fala que você traz um Pokémon do banco do seu oponente pra ativo e vai deixar ele com condições especiais. A pergunta é essa. Se o meu oponente não tem Pokémon no banco, eu posso usar o ataque aí? Tree Hazard GX do Alolamuck? A resposta é, você pode, por mais que ele não tenha um Pokémon GX, só que o efeito vai ser absolutamente zero. Você não vai trazer ninguém, você não vai pôr condição especial no Pokémon ativo do seu oponente e você, simplesmente, vai perder o seu GX. A moeda GX é flipada, sim. É, basicamente, como eu fiz uma vez uma gameplay minha com a Lunala GX, eu queria muito dar knockout num Tauro GX. Quando eu usei, simplesmente flipou e não aconteceu nada. E não tinha nenhum Pokémon básico no banco. O único básico era o Tauro. E nada disso me impediu de usar o ataque GX. Eu uso, eu perco ele, ele fica sem efeito e você não consegue fazer mais nada. Ou seja, não utilize, tá? Porque não faz sentido nenhum. Vamos agora falar sobre habilidades dos Pokémons. Nós temos a habilidade Hillblock da Lunatone. Tipo, se eu tiver o Solrock em jogo, a habilidade Hillblock da Lunatone, tipo, aplica pra todos os Pokémons ou somente pros dois Pokémons? Bom, basicamente, a habilidade do Lunatone fala assim, ó. Se tiver um Solrock em campo, nenhum Pokémon pode ser curado. E essa habilidade, tipo, não é só pros dois ativos, entendeu? É pra todos os Pokémons em jogo, sim. A resposta é todos em jogo, não aplica só pros ativos. E Ninja Lise do Porygon Z, cara? Tipo, se eu tiver um Charizard GX, tipo, que foi trago com o Ho-Oh GX, uma outra coisa que a gente já falou aqui nesse vídeo, é o meu oponente usar a habilidade do Porygon GX e desrevoluir os meus Pokémons, né? Que volta o último estágio do Pokémon do oponente pra mão. É isso que o Porygon, a habilidade do Porygon faz. É, eu vou ter que voltar o Charizard GX pra minha mão? Bom, a resposta pra isso é não, tá? Se ele fizer o Porygon GX, tipo, você não precisa voltar porque o Charizard GX, ele está lá como um Pokémon não evoluído. Porque ele foi trago por outra habilidade, né? Ele não é um básico, mas ele não está lá como um Pokémon evoluído. Então esse efeito não aplica a ele, ele não precisa voltar pra sua mão. Se o Charizard fica de boa lá, se o seu oponente usar a habilidade do Porygon Z. More Poison, a habilidade da Seviper, fala que um Pokémon envenenado vai tomar 10 a mais de dano. Vai colocar um marcador a mais, na verdade. O texto fala que vai colocar um marcador a mais de envenenamento entre os turnos. Normalmente é um, se você tiver uma Seviper, põe dois. A que pergunta é muito simples. Se tiver várias Seviper, tipo, vai aumentar o dano? E basicamente sim, né? Tipo, a habilidade do Seviper, ela é estacada e se você tiver duas, três, quatro, vai aumentar quatro marcadores de dano. Serão cinco no total a cada turno. Então a habilidade da Seviper, ela é sim stack, ela sofre sim um stack. E você pode colocar dessa forma, tá? Restoration do Darkrai GX, a habilidade dele, que manda ele voltar das cinzas ali, né? Quando ele tá na pele de descarte. A pergunta é, se eu não tiver nenhuma energia noturna na pele de descarte, eu posso usar Restoration Ability? E a resposta é sim, tá? Você não precisa de ter uma energia e o Darkrai. Você precisa ter absolutamente somente o Darkrai. A outra condição que você precisa pra usar essa habilidade é espaço no banco. Obviamente, se você tem cinco Pokémons no banco e não tem campo Celeste em campo, tem nada. Tá na regra básica do jogo, que só pode ter cinco Pokémons no banco. Aí você não pode usar a habilidade Restoration. Mas se você só tiver o Darkrai na pele de descarte e não tiver nenhuma energia e quiser trazê-lo pra campo, você pode sim, tá? Não tem problema algum. Você só precisa ter espaço no banco. Não precisa necessariamente ter energia noturna na pele de descarte. Bom, agora a pergunta é sobre o Lucario, a habilidade Stance dele. Se o meu Pokémon ativo evoluir para o Lucario e a habilidade dele, tipo, conta, ela é limpa se eu mover ele pro banco? A habilidade do Lucario fala simplesmente que quando esse Pokémon evolui, ele não vai ser feito, não vai receber efeito de ataque nem nada do seu oponente no próximo turno. Basicamente, se você recuar, esse efeito vai ser neutralizado, vai continuar, não vai? E a resposta é não. Ele não reinicia, tá? Ele vai continuar e você não recebe dano do Lucario mesmo se você recuar ele pro banco, tá? Pegar, evoluiu ele e aí você pega, volta, ele está imune de ataque, de efeito, dessas coisas nesse turno. E você pode usar outro Pokémon ativo. Ele continua porque o efeito é claramente nele durante o próximo turno, não importa o que acontecer. Bom, agora uma pergunta um pouco mais fácil, que vocês devem ter isso na ponta da língua, mas não vamos deixar claro pra iniciantes e tudo mais durante o pré-release. Pode ser que aconteça bastante. Guzma! O Guzma fala que você vai trazer um Pokémon do banco do seu oponente pra ativo e depois disso você tem que trocar o seu Pokémon ativo por um do banco. A pergunta é quem faz essas escolhas? Qual escolha o meu oponente faz? E tudo mais. E a resposta pra essa pergunta é você escolhe tudo com o Guzma, tá? Você manda em tudo. Você vai escolher o Pokémon do oponente que vai vir pra ativo e você escolhe o Pokémon que você vai mandar pra ativo também, tá? Você vai ter que fazer essa troca aí. O Guzma, você escolhe todas as opções. A última pergunta é sobre outra carta trainer, a Cerola. A Cerola fala eu posso jogar a Cerola pra retornar um Pokémon com dano e todas as cartas ligadas a ele se, tipo, Lunatone, Heoblock, a habilidade estiver ativada. Vamos lembrar, outra coisa que a gente falou já nesse vídeo. Lunatone é uma que fala que se o Sorhawk estiver em campo nenhum Pokémon pode ser curado. Porém, o efeito da Cerola não é uma cura. Não fala cura em nenhum momento. Então, tipo, eu sei que você está teoricamente curando o seu Pokémon mas não é uma cura, tá? Você pode voltar o seu Pokémon você pode usar a Cerola mesmo se tiver a habilidade do Lunatone em campo. Não tem problema nenhum. Beleza? Bom, basicamente esse foi o nosso FAQ aí, né? As perguntas, tipo, frequentemente, né? Feitas aí sobre as cartas da Sol e Lua 3, Burning Shadows, Sombras Ardentes. Espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil pra vocês. Não esquece de mandar esse vídeo aí pro lojista mais próximo de você pra algum amigo seu juiz. Espero ter sanado aí alguma dúvida de vocês. Eu fiz isso em outra coleção acredito que foi na própria Steam Seagia antes do Mundial do ano passado. Mas o feedback foi meio neutro agora se o feedback for muito positivo a gente pode estar continuando fazendo isso em todas as coleções, tá? Eu acho que é um quadro legal aqui no canal. Às vezes eu devia estar até gravando de jaleco, mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. Pra mais vídeos como esse não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like e vamos transformar esse vídeo meio que num fórum. Ficou dúvida de outra carta de Sol e Lua 3? Coloca nos comentários que eu vou tentar responder isso o mais rápido possível ou se alguém tiver respondido já e a resposta estiver certa eu já confirmo pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers Valeu pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh!